Mel Céu Tua boca tem Céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver Feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior Essa paixão No encontro Com você É Tua boca tem O meu E melhor sabor Não há Que loucura Te beijar Céu Tua boca tem Tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso Eu preciso sempre ouvir Pra poder Viver feliz A tua boca Nem parece Que é real Tem os lábios Que eu sonhei Beijar do jeito Que eu beijei Que eu beijei Que eu beijei Que eu beijei